e olha só gente sabe o que é isso aqui ó esterco curtindo sempre que você for colocar esterco não importa se é de de gado se é de ovelha é sempre bom você curtir e curtir muito bem o esterco e o que é que consiste curtir o esterco é aguar ele né molhar ele bem não para encharcar mas para manter a umidade e também gente ir revirando ele que eu já revirei uma vez futuramente tenho que revirar novamente e esse processo aqui a gente fazendo isso com aproximadamente três meses a gente tem um esterco bovina de alta qualidade para colocar nas nossas plantas bacela e porque é que eu não posso utilizar o esterco bovino sem curtir você corre um grande risco de queimar suas plantas porque tem muita urina principalmente urina de gado que é rico em nitrogênio e com isso vai queimar suas plantas e ele curtido não já houve uma ação de bactérias e assim as suas plantas vão adorar pegar um estercozinho já curtido agora tem outra situação se o seu esterco for velho aí você não precisa fazer esse processo aqui mas na maioria das vezes você não vai ter um esterco velho ele é novo e aí você vai ter que fazer esse processo mas ali o que é o esterco velho gente é um esterco que depois que você juntou no curral ele já tá ali levando sol e chuva a pelo menos um ano é isso que eu considero um esterco velho quanto mais velho melhor então era isso aí não se esquece de se inscrever no canal curte o vídeo e até a próxima